Olá pessoal, e trazendo mais uma cadeira aqui no canal, trouxemos a cadeira XT Racer Platinum, vamos fazer aqui o unboxing da cadeira, mostrar as funcionalidades, a qualidade dos componentes de uma forma geral, mostrar a montagem também desse produto, e no final falar as nossas considerações finais sobre esse produto, ok? Quem já puder, desde já, deixar o seu joinha aqui, curtir esse vídeo, o conteúdo aqui, eu agradeço para que o YouTube cada vez mais compartilhe o nosso tipo de informação aqui para outros usuários, ok? Então vamos lá ao review da cadeira XT Racer Platinum. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Opa pessoal, finalizando aqui o vídeo Passar as considerações finais Aqui da Platinum Essa cadeira realmente é uma cadeira Que entrega um ótimo custo-benefício Essa é a versão azul Mas tem a versão preta lá no site Da própria XT Racer Que está saindo na faixa de 1290 No Avista Com cupom que eu vou colocar aqui nos comentários Ela realmente é toda preenchida Ela é uma injetada aqui Então você não vê separação na peça Então vai ser uma cadeira bem mais durável A qualidade de acabamento, construção Costura de uma forma geral É bem acima da média geral nessas cadeiras Nessa faixa de valor O braço aqui funciona muito bem É muito bem acabado É um designer até bonito De uma forma visual, estética Aqui os acabamentos são padrões De mercado em geral Nas cadeiras gamers As rodinhas casam muito bem com a base As rodinhas elas tem a proteção Antirriscos Então vai funcionar para qualquer tipo de superfície O suporte aqui de pé Realmente ele funciona muito bem De uma forma geral É mais para quem quer dar aquela relaxada De uma forma geral no final do dia Enfim Efetivamente quando você está sentado em 90 graus Não é tão confortável É bacana para quando você vai Simplesmente aqui reclinar a cadeira Efetivamente E ficar naquele modo mais de descanso Deitado na cadeira A almofadinha aqui Que vem a de lombar Eu achei um pouco descartável Acho que acaba não ficando muito legal Não fica muito confortável para o usuário Até porque Essa cadeira ela tem a mesma lâmina de espuma Sobressalente Igual as cadeiras da DM1000 Da DX Acer A própria XT Racer A X1 Então ela tem uma barriga aqui central Que ela avança Tu consegue jogar ela para frente Então ela já é bem confortável Para a lombar Por ter essa sobressalência aqui Em relação a esse tipo de estética Designer Quando você coloca a almofadinha Acaba te jogando mais para frente Fica meio desconfortável Perde muita profundidade Mas de uma forma geral É uma cadeira com um ótimo acabamento Essa almofada aqui também é bem confortável Aquela almofada tipo de viagem Eu acredito aqui que é uma cadeira Realmente para aquele usuário De até 1,82 Estourando mais ou menos Para não ficar aqui Porque aí tu não consegue Aqui mesmo regulando Já ficou bem próximo do limite final E eu tenho 1,77 Aqui ficou com uma folguinha ainda Então eu acredito ali para 1,82 Estourando 1,83 consegue ficar tranquilamente Em cima dessa cadeira Mas é isso De uma forma geral É uma ótima cadeira Em relação ao custo-benefício De novo É uma cadeira focada em custo-benefício Não é uma cadeira top Não é uma cadeira elite Mas pelo preço praticado Em relação às outras concorrentes Nessa faixa de valor Com certeza Ela é uma cadeira Que fica ali entre as top 3 Hoje Na faixa de até 1,290 Mais ou menos Que as outras concorrentes Infelizmente acabam entregando Um conjunto bem inferior A esse produto aqui Fora que Querendo ou não Estamos falando de uma cadeira Ali nessa faixa de valor Que tem até Esse suporte de pé Tem a versão dela Sem esse apoio Então Aí vai de cada um De achar se vale a pena Ou não levar esse apoio de pé Eu efetivamente Eu sou um usuário Que eu não uso muito Mas acredito Tem muito usuário aí Que realmente faz Essa reclinação Com esse modo de descanso Às vezes aquele usuário Que tem uma televisão No teto E reclina Mas a cadeira Provavelmente vai se sentir Bem mais confortável Com esse apoio de pé Se for o caso Ele acaba sendo O suporte mais de coxa Do que pé Também Só pra deixar bem claro Porque mesmo colocando Ele no máximo aqui Acaba ficando Metade da Da panturrilha Aqui O pé Não descansa Porque ele não tem Tanta profundidade Aqui Mas De uma forma geral É isso Quem tiver qualquer dúvida Sobre qual cadeira Comprar Pode entrar em contato Eu vou colocar aqui O link da minha consultoria Nos comentários Quem quiser pode me chamar Aí no direct No próprio whatsapp Que eu vou colocar meu link Cobra uma consultoria Ali De 50 reais Pra indicar ali A melhor cadeira Pro seu biotipo Pro seu ambiente Pro seu clima Enfim Pra que você faça Sempre a melhor escolha Seja na linha gamer Ou na linha office Também vou colocar Aqui nos comentários Pra quem for de Floripa E região A minha loja Da OLX Aqui Quem quiser comprar Os produtos que passam Aqui no canal Que eu acabo repassando Aí por um preço Bem mais agradável Em relação ao próprio preço Praticado na internet Desse produto Ok Então de novo Esse produto aqui É a linha Em azul A cor da cadeira É azul Mas tem outras cores Lá no site Da XT Racer Tem a versão Com em seio Apoio de pés E ali na versão Preta Realmente está Com uma promoção Que vale muito a pena O preço praticado Dela Que está Que está Que está na faixa 1290 Mais ou menos No avista Com certeza E acaba sendo Um dos melhores Custos benefícios Na linha gamer Nessa faixa de valor Ganhando tranquilamente De muitos outros Produtos aí No mercado Concorrentes direto Como Thunder X3 Enfim Outras marcas DT3 E afins Então é isso pessoal Abraço E espero que continue aqui Acompanhando Os vídeos aqui No nosso canal E não se esqueça Quem puder Deixar aqui O seu joinha Curtir aí Compartilhar Esse tipo de conteúdo Para que o YouTube Cada vez mais Propague O nosso tipo de conteúdo Aqui nas redes sociais Abraço E até a próxima